O que constitui um bom gestor? Na Licenciatura em Gestão da Universidade Europeia, procuramos formar profissionais multidisciplinares, abordando e integrando no curso áreas complementares como a contabilidade, o marketing, a estratégia, negócios internacionais, entre outras. Áreas de conhecimento que, para um bom gestor, são indispensáveis. Nas nossas sessões, diferentes empresas trazem desafios para que possas desenvolver projetos baseados em contextos reais. Ficarás, assim, mais preparado para o mercado de trabalho. Durante a tua Licenciatura, conta com o apoio permanente de um corpo docente experiente e ativo no mundo profissional, que te ajudará a aliar toda a componente prática ao contexto académico de investigação. Tu escolhes o teu caminho à medida que progrides no curso. Acreditamos numa formação séria que te prepara para o exigente mundo profissional dos dias de hoje. Na Universidade Europeia, proporcionamos as ferramentas e o ambiente necessários para te tornares num gestor de excelência. Constrói o teu futuro connosco. Vai mais à frente.